Fala galera do canal, beleza? Hoje nós estamos aqui de novo Hoje a gente juntou uns camaradas bons Tio Joelso, tio Gerson Oi? Olha lá E o picão, vó, tá como? Ah, tá lotado Dona Tilinha, o vô Firmino tá ali A gente acabou de estar aqui agora Acabou de quebrar o meio agora Elas estão carregando, né? Duas Tobatas agora, galera Agora nós vamos desembolar Fez um serviço bom hoje, vó Adiantou, hein? Graças a Deus Vai dar quantas caixas, senhora acha? Hoje uns 35 35 caixas só aqui? Tá doido, vó Parece que deu mais Não, acho que deu mais, vó 50 caixas 50 caixas, acho que vai dar por aí mesmo Porque o TGerson já deslotou uma lá Com 30, né? Que lotada Uma Tobata lotada aqui A da 30, né, galera? 36 Aí, ó 50 caixas E agora elas vão desembolar, galera Vou até sentar pra descansar Ó, tá certo aí Trabalhou hoje Quebrou um bocadão Um bão de milho Pegou, vó Seu picão, ó E pra tirar esse picão aí, vó O que você vai fazer? Pura a paca-faca Ah, a paca-faca? Não, não dá pra sair, não Não vai mesmo não O negócio tá Tá insano aqui Nossa de Deus E tá feio, hein, vó? Ai, ai Não é não, vó? E tá feio É isso aí, galera Aqui é, ó A roça é assim mesmo Né? Mas ia ser divertido Tio Gerson e o Joel está ali, ó Botando pressão Catando as caixas Que a gente botou Nas caixas aqui no meio Só juntando Agora, ó Só levar pro monte Já acabou Tem o quê? Mais duas caixas aqui em cima Aqui, ó Esse Tobato também Lotar de caixas Que é lá só veio pra Estou animado, hein Isso aqui só veio pra carregar Que é lá pra lotar E tá animado É assim mesmo, galera Nosso dia a dia é isso Isso aqui que é agro Nós não é só serviço Trator, não Nós fazemos tudo Ó Escutaram, né? Os homens estão animados Tá doido A Tobato acabou a tração aí, ó Quebrou agora? Nó Mas tem outra correia lá pra botar, não? Lá no pai, ó Não tem, né? É um parafuso Não é não, véi É a correia É a correia que tava aí Tiago, você tem que pular Não cola, não, pô Não cola, não, pô Nem não, véi É no outro buraco, pô É aqui, ó Tem esse buraco aqui Aí volta isso aqui pra trás, ó Entendeu? Isso aí, ó Tem mecânica, senhora? Já é, pô? É só botar uma correia e vamos embora Pocou agora, na hora que desceu? Tirou aí, pô Botou outra Mas vai botar outra na casa ali? Ou tirou dela? Se ele me dá, só botou uma na casa Ah Ah, entendi Entendi Mais um pra te falar O quê? Vão, vão, véi Tá animado? 10 horas 11? 1 hora, véi Filé demais, véi Não desaparece lá Tá vendo, vó? Algum fica também, né? Ó Só escuta o barulho ali, ó Tô bato e os caras animados O ruim que as caixas Quando você bota no milho assim, galera Ó É igual ali, ó Aquela laranja lá Ela não cai Me chamaram pra me ajudar Eu vou lá Espera aí, galera Tá caindo lá, ui Fala, boneco Oi Eu te mandei um vídeo pra você Olha lá, ó Enquanto ela lotar de milho Ela não encaixa a caixa direito Aí ele Tava caindo Ele falou Vem correndo, doido Falei, deixa comigo Agora ele vai deslutar lá, ó Vocês podem ver Pé da ATTR lá Tá, deu um bocado Um monte de milho, rapaz Aqui um GP do G Vai vir pra bater o milho aqui E nós vamos registrar Fez o quê? O cachorro achou merenda? Cachorro, comeu tudo Foi você, né, cachorrinho O grandão lá, ó O cachorro achou merenda, rapaz Fez um estrago Oi O quê? O cachorro veio com a minha sacola Comeu tudo O meu biscoito Deu, vó Mãe, então aquela sacola que eu achei ali na frente Ali, ó Eu matei uma sacola ali, ó O cachorro que pegou Olha a ver se tem dentro do rosto dele Tá vazia Não Não Foi esse negão aí, não foi não? Não Só na roça, né, galera É Vai descansar, vó, agora? Não vai descansar Isso aí Tá certo Trabalhou bastante hoje Vovô também Ai, ai É hora de descansar Tomar um cafezinho Ai, o biscoito o cachorro comeu tudo Sai daí Do cara não, obrigado Ai, ai Cachorro safado Mas é isso aí, galera Ih, quem tem a mãe não entra não É nóis Tá doido Galera, por hoje o vídeo vai ficar por aqui Um vídeo comprido, né Na verdade, meio curto, pra ser honesto Bota, bota esses mouros ali, ó Ó É, tá bom Manda mostrar os mouros aqui, galera, ó É, morro com força mesmo Mas é até bonito Quando a pedra for da destapada A imagem fica linda Você tá doido Assim, ó Vê que lugar bonito que nós mora Graças a Deus Lugar abençoado E é isso aí Você vende, vó? Eu vende um milhão Um milhão? É Beleza, então, hein Se for comprador interessado Só mandar mensagem Só tapar e vazar fora Galera Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Hoje, ó Vida roça Manda um salve Aê, galuto Fica assim, galera Valeu, valeu Tio Gerson indo embora Quase tomou a tobata aqui Ó, não deu pra registrar Só pra finalizar o vídeo mesmo A gente ajudou ele a A virar a tobata aqui, ó Ó Pegou no murro Ela virou de lado assim Quase caiu Mas é isso aí, galera Encerrando o vídeo Chave de ouro Valeu, valeu Tio Gerson